Música Laboratório Unidade Unida Preventiva Doutora Gisele Marcucci Qualidade, segurança e inovação em exames de alta tecnologia a preços justos Com pênis com planos de saúde Laboratório Unidade Preventiva Doutora Gisele Marcucci Música Olá pra você, muito bom dia, obrigado pela sua companhia, é um prazer estar com você nessa manhã de segunda-feira E aí, descansou? Aproveitou o final de semana pra descansar ou pra trabalhar? Recarregou as energias pra começar mais uma semana, né? Semana começa aí com sol com algumas nuvens, sem precisão de chuva segundo o site Climatempo, a mínima fica em 12 e a máxima em 25 graus Seja muito bem-vindo à nossa programação Hoje é dia 24, hoje é dia de São João Conhecido aí como Santo Festeiro, São João é celebrado hoje, ele é o segundo religioso homenageado nas festas juninas São Pedro tem também São Paulo no dia 29 de junho que finalizam aí as comemorações populares além deles, tivemos aí Santo Antônio no dia 13 que é o primeiro da lista hoje é feriado em São João da Boa Vista padroeiro da cidade de São João da Boa Vista e a gente está chegando aí com direta redação destacando pra você nessa manhã algumas ocorrências policiais na cidade de Andradas começamos falando sobre um furto na área rural a polícia registrou aí um furto de cerca de 20 sacas de café que estavam no terreiro pra secar isso foi no bairro Pinheirinho na propriedade não mora ninguém tem moradores próximos quando o proprietário chegou no local deu pela falta do café de acordo com uma testemunha que mora uns 2 km ele viu aí dois veículos passando pela estrada ao fechar a porteira percebeu que a corrente estava cortada na noite de sexta-feira durante o patrulhamento pela Avenida Ricante Teixeira a polícia militar localizou uma pessoa saindo do interior de um carro carregando uma caixa de som com uma mochila nas costas ao perceber a presença da polícia jogou a caixa no chão ao ser abordado os policiais levaram perceberam que ele já tinha várias passagens pela polícia por furto na mochila os policiais encontraram uma faca uma truquês e um maço de cigarro os policiais realizaram a investoria no veículo e perceberam que o autor havia para cometer o furto acabou forçando o vidro da porta e danificando a máquina de acionamento do vidro o autor foi preso em flagrante e ainda foi verificado que ele estava em regime aberto e de acordo com esse regime não era para estar na rua era para estar em casa tem aí vários critérios um deles está em casa 20 horas 8 horas da noite não fica andando para a rua sair de casa só para trabalhar descumprindo também essa medida então situação complicada o pessoal vai levar a família para assistir um espetáculo de circo deixa o carro estacionado quando volta acaba tendo uma surpresa desagradável mas dessa vez a polícia estava fazendo seu trabalho de patrulhamento parabéns aos policiais dessa ocorrência perceberam aí que a pessoa estava naquela fazendo algo de errado abordaram e conseguiram prender essa pessoa a outra pessoa deixou o café secando lá na propriedade não é fácil você colher você planta você é todo um trabalho e vai alguém lá e leva esse café embora é uma situação muito difícil por isso que a gente fala percebeu alguma coisa diferente acione a polícia militar acione a guarda municipal eles vão verificar se a pessoa está em atitude suspeita o que ele está fazendo naquele local e a polícia conseguiu prender essa pessoa que estava cometendo um furto no veículo claro que o proprietário ainda ficou com o prejuízo da máquina de vidro quebrada a questão do vidro da caixa de som que ele levou que vai ter que instalar de novo mas é uma situação muito complicada e desagradável mas se a população acionar a polícia com certeza vão diminuir muito esses pequenos furtos bom, nesse domingo chegou em András a imagem peregrina de Nossa Senhora em comemoração aos 150 anos da imigração italiana a iniciativa é do Instituto Luso Ítalo Brasileiro a santa permanece na Igreja Matriz de São Sebastião até o dia 30 de junho então, esse ano de mil esse ano de 2024 nós estamos comemorando 150 anos da imigração italiana no Brasil que deu-se início em mil em massa a grande imigração italiana em massa que deu-se origem em 1874 e para comemorar essa data o nosso instituto que chama Instituto Luso Ítalo Brasileiro Portugal Itália e Brasil nos programamos para essa grande festividade 150 anos da imigração italiana porque o Brasil estima que cerca de 40% da população 30 a 40% da população brasileira sejam descendentes de italiano é muita gente e o Sudeste também é uma das regiões que contribuiu com a imigração em São Paulo primeiro lugar depois Rio Grande do Sul Minas Gerais terceiro lugar veja bem Minas Gerais terceiro lugar então é muito importante nós comemorarmos ainda mais com a padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida que é tão querida e o santuário nos doou uma imagem para essa peregrinação que será em aproximadamente 150 cidades do Brasil que mais refletem a imigração italiana e no manto de Nossa Senhora tem a bandeira da Itália que pela primeira vez a bandeira o manto de Nossa Senhora tem bandeiras de três países Brasil Vaticano e a Itália Bom sábado foi uma noite especial é o clima da festa do vinho que Andradas começa a viver foi realizado o concurso de escolha da corte do vinho sete candidatas concorreram aos títulos de rainha e princesas foram avaliados pelos jurados profissionais de outros municípios ligados a área de desfile e também da beleza o pavilhão do vinho recebeu uma bela decoração com a exposição de fotos e a valorização da vitivinicultura aqui em Andradas a corte do vinho ficou assim nesse ano a rainha que foi eleita na noite desse sábado é Lucivânia Sena da Silva primeira princesa Mariana Caroline Teixeira segunda princesa Carolina Emílio da Silva parabéns a todas as participantes parabéns a corte do vinho eleita que possam representar a beleza da mulher andradense e claro também levar muitas informações aos turistas na festa do vinho que se aproxima em Santo Antônio do Jardim aconteceu o tradicional almoço porco à Paraguaia e logo depois o tradicional leilão de gado da festa de Santo Antônio cerrando as comemorações da festa do padroeiro em Santo Antônio do Jardim o leilão contou com a presença com uma estrutura diferenciada e um grande público e arrecadou cerca de 90 mil reais para a paróquia de Santo Antônio do Jardim e este ano nós estamos investindo também na nossa igreja a nossa igreja a nossa senhora Aparecida o pessoal que é daqui sabe que ela está com os trincos feios lá a gente vai ter que refazer temos que corrigir nessa parte graças a Deus não é estrutural mas é uma questão de parede temos que reformar a igreja lá também com o seu forro só o forro só o forro estava o ano passado 38 mil reais então é por isso que a gente tem que fazer um levantamento aí deste leilão e agradeço a presença de cada um de vocês agradeço de coração a todos aqueles que nos ajudaram aí doando estes animais belíssimos também fazendo a sua doação de outras formas que estão trabalhando aqui conosco que Deus abençoe e peço também uma salva de palmas para esse povo que tem nos ajudado e para vocês que estão aqui porque sem vocês também não tem jeito de fazer essa festa né Deus abençoe a cada um de vocês tá aí parabéns a todos que participaram uma bela iniciativa é um evento tradicional em Santo Antônio Jardim o almoço depois o leilão de gado esse dinheiro deve ajudar muito a paróquia aí como o padre falou também na igreja de Nossa Senhora Aparecida que vai passar por melhorias os atletas de natação Guilherme e Fernando Burgues representaram andradas na competição que aconteceu em Catanduva interior de São Paulo com dedicação e profissionalismo voltaram para casa com muitas medalhas a Copa Brasil na cidade de Catanduva aconteceu entre os dias 14 e 16 de junho com a presença de mais de 400 atletas os irmãos Fernando e Guilherme mostraram a força da natação de andradas e conquistaram diversas medalhas eu consegui 5 medalhas eu ganhei medalha de ouro nos 100 metros medley no revezamento 4 por 100 livre misto e no revezamento 4 por 50 medley eu fiquei em terceiro eu fiquei em terceiro lugar nos 100 metros livre e fiquei em segundo lugar nos 50 metros costas foi muito difícil né eu nadei 6 provas na primeira prova que eu nadei eu não consegui ganhar medalha eu fiquei em quinto lugar então isso foi no primeiro dia e aí ao decorrer ao decorrer das competições eu consegui né ir melhorando ir crescendo e aí conquistando as medalhas eu consegui conquistar 5 medalhas foram elas em 3 provas individuais e 2 revezamentos foi 100 livre eu conquistei medalha de ouro 50 livre medalha de ouro e 50 costas medalha de ouro aí a gente participou do revezamento também que foi o 4 por 50 medalha de ouro que a gente conquistou medalha de ouro também e o 4 por 100 livre misto que a gente conquistou medalha de ouro então foi tudo ouro é uma competição muito difícil ela é de nível nacional né é a Copa Brasil então os melhores atletas do Brasil estão lá participando dessa competição aí a gente estava lá representando a cidade de Andradas e a gente conseguiu esses bons resultados lá o meu próximo desafio é o Campeonato Paulista que vai acontecer em Santos né no dia 6 de julho mas o meu objetivo maior é no ano que vem o Campeonato Mundial que vai acontecer em Singapura então eu estou tentando me manter em forma ativo competitivo para no ano que vem aí iniciar esse projeto Renatação para mim é um estilo de vida é saúde é fazer novos amigos né é viajar conhecer lugares diferentes mas principalmente a saúde eu quero agradecer a minha família a minha esposa que sempre me apoia em tudo que eu faço quero agradecer meus patrocinadores o João lá da Laje Forte Minas que sempre está apoiando a gente e quero agradecer a Prefeitura Margot o Fabiano coordenador de esportes que sempre mede esforço para ajudar a gente aí na natação a natação é minha vida né eu nado desde menino desde quando eu tinha 10 anos de idade e eu fiz educação física por conta da natação e a natação me trouxe muitas coisas boas né a disciplina é o amor pelo esporte em geral e a minha profissão queria agradecer toda a minha família pelo apoio os meus alunos pela torcida e queria agradecer a Prefeita Margot o Fabiano por disponibilizar a piscina do Polo Esportivo para a gente estar treinando as entrevistas desta matéria foram gravadas pelos alunos da Escola Coronel João Moscone Paola, Vinícius e Emily eles são integrantes do projeto Minha Escola na TV participam da fase de aulas práticas e também tem aulas com o atleta e professor Fernando eu acho muito legal estar sendo entrevistado pelos meus alunos e isso é muito importante né é um incentivo para mim ter eles aqui hoje me motiva a continuar treinando apesar de eu já ter quase 37 anos é uma motivação muito grande ter vocês aqui me entrevistando então o que eu quero fazer eu quero ir bem nas próximas competições para continuar a ser entrevistado por vocês então para mim é uma motivação eu estou ficando por aqui agradecendo a sua companhia desejando a você uma ótima segunda-feira um ótimo início de semana e claro temos mais um encontro marcado ainda ao longo dessa tarde aqui na programação da NTV às 19h tem o Telejornal de Integração com o que é notícia em Andradas e Região destacando os fatos aí também desse final de semana até já tchau tchau Laboratório Laboratório Unidade Preventiva Doutora Gisele Marcucci Qualidade, segurança e inovação em exames de alta tecnologia a preços justos Convênios com planos de saúde Laboratório Unidade Preventiva Doutora Gisele Marcucci